Diferenciado, sou desde menor Tentou me atrasar, mas não sou meu relógio Sem simpatia, tô cheio de ó Ocupo o primeiro lugar do pó Lembro até hoje da fase pior Eu vim de baixo, ninguém teve dó Desacreditado agora, olha só Me consideram como um dos melhor Sempre foi Deus, nunca contei com o sol Me livrou diversas vezes da morte Todos os flashes viraram holofó Foi difícil, mas tive que ser fora Conquistei tudo com muito suor Ainda lembro de tudo de cor Peita a tropa, só pra tudo é só Na cintura a gente porta a gló Qualquer problema a gente resolve Não sou paciente como era Jó Na emoção tem vários que se jó Tem que ser homem pra sumir B.O. Tem que ser homem pra sumir B.O. Tem que ser homem pra sumir B.O. Agora eu já posso sentir o gosto da vitória Pra quem precisava doer os meus kit da Oakley Lutei várias noites pra chegar o dia da glória Usar esse cravejado brilhão no traje da glória Usar esse cravejado brilhão no traje da lacoste Agora eu já posso sentir o gosto da glória Pra quem precisava doer os meus kit da Oakley Lutei várias noites pra chegar o dia da glória Usar esse cravejado brilhão no traje da lacoste Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri